Salve, salve amigos do Xbox Live, aqui é o Arnaldo Dekar. Hoje pra falar pra vocês sobre uma coisinha que me incomoda muito nos jogos de hoje em dia. São os malditos coletáveis que toda empresa, filha da puta, coloca essas merdas nos jogos. Pra que colocar coletável? Principalmente quando os coletáveis não tem indicação nenhuma no mapa. Como GTA, quem jogou GTA 4 lembra daquela porcaria daqueles pombos que tinha que matar e ficar pegando aquelas rampas? Era uma merda, tinha que comprar revistas com mapas gigantescos e você tinha que ficar marcando. Então você tem que sentar o seu cu na cadeira do computador pra ficar olhando na tela do PC, no YouTube, guia de porcaria de coletável. Então tem certas exceções, no caso do Batman Arcanas Island, que os coletáveis aparecem no mapa. O Saints Row também, os coletáveis aparecem no mapa, mas a grande maioria dos jogos não aparece no mapa. A porcaria dos coletáveis, eles enfiam 200, 300 coletáveis e ainda colocam uma conquista pra você pegar todos os coletáveis. Então eu acho isso uma porcaria, eu odeio coletável, o que eu puder fazer pra não pegar, eu não pego. Eu acho que estraga completamente a jogabilidade do jogo, aquela forma de você jogar descompromissadamente. Então você tem que ficar preso ali, ficar procurando coletável. O caso do Zombie Army Trilogy, que saiu agora, tem 75 barras de ouro e não sei quantas garrafas de sangue pra você pegar. Então a gente tem que ficar vendo o videozinho e tem uma barra que tá bugada. Cara, eu peguei trauma disso no Assassin's Creed 1, com aquelas bandeiras do inferno que me fizeram começar o jogo de novo, porque eu tinha deixado de passar uma bandeira. O Alan Wake também, eu deixei de pegar um café lá, uma parada assim. Então, pelo amor de Deus, empresas do inferno, parem de colocar coletáveis randômicos no seu jogo. Se for colocar coletável, pelo menos coloca umas indicações no mapa. Não é sair tacando coletável igual retardados mentais. Escolhe lá o faxineiro. Aí faxineiro, qual conquista que você quer colocar no jogo? Ah, pegar os coletáveis. Todo jogo é de praxe colocar essa porcaria. Já virou um déjà vu essa merda. Então não precisa colocar coletável no jogo, gente. Não tem a menor necessidade de colocar coletável. É só retardado mental que gosta de coletável. Ninguém gosta dessa merda. Então, por favor, parem de colocar coletáveis. Por que a gente ficar preso nessas porcarias de jogo? Ficar, porra, vasculhando essas merdas de cima pra baixo. Ficar vendo um videozinho no YouTube. Maca as guides. Essas merdas aí, eu não quero mais, porra. Eu quero jogar linha reta. Não ficar procurando barra de ouro ou pombo. Ninguém gosta disso, cara. Então, porra, parem de botar coletáveis nas merdas dos jogos. Malditas empresas de bosta. Ninguém gosta dessa porcaria. Então, esse é o meu desabafo. Eu odeio coletáveis do fundo do meu coração. Assim como odeio jogos Lego. Beleza, galera? Até o próximo video. Se você não gosta de coletáveis, dá um like. Se inscreve no canal. Para mais videos retardados e insanos. E essa aqui é a minha coleção. Uma parte da minha coleção de bonecos. O Batman Classic. Até o próximo.